Vamos agora para o lote número 17, senhores, lote número 17, nós temos um Audi A3, Euro 2013, modelo 2014, tem por esse Audi A3, senhores, a oferta é R$ 35.700, senhores, alguém tem interesse na oferta superior, lote número 17, Audi A3, Euro 2013, modelo 2014, vou pegar uma oferta condicional, senhores, no valor de R$ 35.700, vou encerrar o fregão, senhores, alguém tem interesse, ofertas superiores a R$ 35.700, para esse Audi A3, Euro 2013, modelo 2014, R$ 35.700, alguém mais? R$ 35.700, condicional online. Vamos para o lote número 24, senhores, lote número 24, nós temos um Fiat Freemont preciso, ano 2012, modelo 2012, tem oferta online, senhores, no valor de R$ 26.100, senhores, eu tenho, os senhores, eu vou vender, R$ 26.100, R$ 26.100, uma, R$ 26.100, senhores, eu tenho pelo lote número 24, nosso pregão, tenho R$ 26.600 agora, senhores, R$ 26.600, R$ 26.600, e quanto mais eu tenho R$ 26.600, R$ 26.600, eu tenho pela Freemont, lote número 24, senhores, R$ 26.600, duas, R$ 26.600, vendido online. Lote número 10, nós temos um Toyota RAV4, modelo 2014, modelo 2015, tem oferta para esse RAV, senhores, no valor de, tem oferta de R$ 51.500, para a venda desse Toyota, senhor, eu tenho R$ 51.500, R$ 51.500, R$ 51.500, R$ 51.500, R$ 51.500, e quanto mais, senhores, R$ 51.500, R$ 51.500, alguém mais, tem três, oferta superior a R$ 51.500, esse Toyota, R$ 51.500, uma, R$ 51.500, eu tenho pelo Toyota, pelo 2014, pelo 2015, R$ 51.500, duas, R$ 51.500, tem de novo. Lote 70, é um Audi A4, 2014, modelo 2015, A4, lote 70, vamos começar nesse A4 com uma oferta de R$ 46.800, eu tenho com oferta, alguém mais sem interesse fazer alguma oferta superior a R$ 47.300, R$ 47.300, R$ 47.300, R$ 47.300, eu tenho uma oferta no Audi, eu tenho R$ 47.300, R$ 47.300, R$ 47.300, R$ 47.300, eu tenho alguma oferta, eu vou pegar um lance condicional, alguém mais sem interesse fazer alguma oferta superior a R$ 47.300 pelo Audi, R$ 47.300, R$ 47.300, é o lance, alguém mais, R$ 47.300, condicional online. Também retornando a pregão, senhores, vamos para o lote número 79, atenção, senhores, voltando a pregão, lote número 79, Volkswagen Touareg, era em 2008, modelo 2008, tem oferta para essa Touareg, senhores, no valor de R$ 20.500, R$ 25.000, R$ 25.000, R$ 25.000, R$ 25.000, R$ 20.500, senhores, eu tenho, vou pegar oferta condicional, senhores, R$ 20.500, R$ 20.500, R$ 20.500, senhores, alguém tem preço, oferta superior a R$ 20.500, com essa Touareg, lote número 79, nosso pregão, vou pegar uma oferta condicional no valor de R$ 20.500, alguém mais tem interesse? R$ 20.500, condicional. Passamos ao lote 84, um Audi Q5, 2.0 turbo, 2011, foi o 2012, Q5, lote 84, começar na Q5, com R$ 49.200, pela Q5 eu tenho R$ 49.700, R$ 49.700, R$ 49.700, R$ 49.700, eu lanço agora na Q5, R$ 49.700, R$ 49.700, senhores, alguém mais? R$ 49.700, uma, R$ 49.700, pelo Audi Q5, 2.0 turbo, eu tenho R$ 49.700, duas, R$ 49.700, R$ 49.700, é venda R$ 49.700, eu vou trazer a pregão novamente, lote número 131, lote 131, tem uma oferta no Tuareg, para 32.500, 32.500 eu tenho no Tuareg, lote 131, eu tenho 32.500, 32.500 eu tenho, mas ainda é insuficiente, vou pegar uma oferta condicional, alguém mais sem interesse fazer uma oferta superior a 32.500 da Tuareg, 32.500 é o lance, alguém mais? 32.500, condicional online.